A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. A juíza titular da primeira vara judicial da comarca de Tapes deve deixar o fórum no fim deste mês. A magistrada foi transferida para a comarca de Santo Antônio da Patrulha. A primeira vara atende aos juizados da Fazenda Pública, Vara de Execuções Criminais, Processo Civil e Criminal e Tribunal do Júri. Até a posse de um novo magistrado, a doutora Débora de Souza Vissoni, titular da segunda vara, ficará também à frente da primeira vara. A magistrada é também diretora da comarca e dará continuidade aos processos. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto